Muito bom, JBEX na área chegando Wallet A CIDADE NO BRASOLA Passa a tua fonte Hazar o dombalo de meu cartão Dele te garante, man, tu lele Um lele, man, eu te lembro de lele Tema, bela, bela, bela Comele, comele, manda-se-tang Wale, bale, o cheisa-i-tong Fim-moi de lito, manda-de-dang Chico de ti, chico de ti, chico de ti Bebo de março, le kico de ti Baban, a fupa, la couto de ti Baban, a fupa, la couto de ti Beto me gan, Wale, o cheisa-i-tong Beto me gan, Wale, o cheisa-i-tong Wale, o cheisa-i-tong Comele, comele, best, nobby Chico de ti, chico de ti, chico de ti Bebo de março, le mixto, es-fani Bane, o cheisa-i-tong 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 Chico de ti, chico de ti, chico de ti Bebo de março, le kico de ti Baban, a fupa, la couto de ti Bebo de chico de ti, chico de ti Bane, o cheisa-i-tong Boalim, Boalim, Jesus é o tom Limão de leitão, mano de leitão Pense-me again, Boalim Boalim, Boalim Boalim, Boalim Pense-me again, Boalim Boalim, Boalim Boalim, Boalim Boalim, Boalim Boalim, Boalim Boalim